Já começaram as vendas de ingressos para o jogo entre democrata e portuguesa do Rio de Janeiro. A partida será neste domingo às 4 da tarde no estádio José Mamudiabas. Os times fazem parte do grupo 6 do Brasileirão Série D. O time carioca ocupa a liderança com 16 pontos e a Pantera a terceira colocação com 9 pontos. As vendas são realizadas até às 6 da tarde dessa sexta-feira. Amanhã de 9 da manhã às 6 da tarde e no domingo de 9 da manhã até o horário do jogo. Domingo acho que vou lá, não estou credenciado mesmo pela CBF, mas acho que vou assistir lá com a cor de raça, viu? Alô, Cival! Ô, Panterinha! Fala com o Cival que eu vou assistir com vocês lá, viu? Valores dos ingressos são metálico é R$40,00 inteiro e R$20,00 a meia. Cimento, R$50,00 inteiro e R$25,00 a meia. Geral, R$20,00 inteiro e R$10,00 meia. E cadeira, R$100,00. Alô, Cival, cor de raça! O primeiro tempo eu vou assistir com vocês aí, hein? O segundo eu já tinha marcado com um amigo para assistir lá na tribuna. Viva a Pantera! Vamos pra cima!